Passando um lugar aqui que parece uma feira, gente. Olha isso aqui. É uma feira mesmo, isso é uma feira, velho. Heru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui na labuta de novo, né? Tem que ganhar dinheiro, não tem jeito. Hoje eu quero falar de um assunto bem legal com vocês, né? Que todo mundo me pergunta, que é sobre grana pra vir pra cá, né? Como que eu faço pra trazer dinheiro pra cá se tem limite de dinheiro, né? Não posso trazer 10 mil dólares pra cá, tipo. Eu vou trazer tudo em cash? Como que eu vou fazer, né? Eu vou trazer tudo na minha mão ali, no envelope? Já falo sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o quê, meu? Se inscreva no canal, ativa o sininho nas notificações pra você não perder os próximos vídeos. E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Gente, hoje tá mega calor, vocês não tem noção, velho. Tá muito avafado. Então, olha só, também não se corta aqui, ó. Da horinha, mano. Vamos roler, pá. Então, assunto do vídeo, né? Sobre o dinheiro, né? Já falei várias vezes aqui, né? Quantos que eu recomendo a pessoa vir, né? Mas vou falar de novo, né? Pelo menos se for solteiro, 3 mil dólares, né? Pra se virar no começo aí, né? Não passar dificuldade até achar emprego, né? Então, Neru, como que eu vou levar os dinheiros aí? Eu vou colocar na cueca, todas aquelas notas? Como que eu vou fazer pra levar, por exemplo, 3 mil dólares pros Estados Unidos? Não, cara. Você não precisa carregar, tipo... Você não precisa carregar os 3 mil dólares no envelope, na cueca, ou whatever. Você pode muito bem ir numa casa de câmbio, né? Em São Paulo, por exemplo, tem muitas. Acho que todo shopping de cidade tem casa de câmbio, né? E nessas casas de câmbio você vai pedir por um cartão pré-pago, né? Em dólar. Aí, o que você faz? Você carrega o cartão com o tanto de dólar que você quiser. Vai ser uma compra, como se você estivesse comprando um produto, só que você tá comprando uma outra moeda, né? Aí eles têm as taxas deles lá e a taxa de câmbio. E acho que talvez te cobre IOF também, né? Se eu não me engano, né? Mas é basicamente isso. Você coloca tudo no cartão e ele funciona como um cartão de débito normal. Você pode fazer compra, né? Quando você for numa lanchonete, por exemplo, você pode comer e pagar naquele cartão, entendeu? Porque a moeda tá em dólar. Diferentemente de você vir pra cá com um cartão de crédito internacional. Porque aí a taxa é muito maior, né? Eu acho que é 14%, se eu não me engano, né? Sei que você paga muito, né? Porque, tipo, o banco vai te cobrar a conversão e vai cobrar uma taxa em cima, né? O cartão de crédito é a pior coisa, né? Então é melhor você colocar num cartão pré-pago, beleza? Essa é a dica que eu dou aí. Galerinha que quiser tirar dúvida comigo, né? É melhor me chamar sempre depois do final de semana. Porque eu trabalho no final de semana, né? Então eu não vou conseguir responder ninguém, né? No máximo eu vou visualizar ali. Depois vai passar e eu vou acabar esquecendo e não vou conseguir responder, né? Então... Tô ficando nervoso! Então, sempre, é... Deixa pra me chamar pra tirar dúvidas sempre e depois do final de semana. Pode ser de segunda a sexta é melhor, beleza? Sábado e domingo eu vou visualizar no máximo lá e não vou conseguir te responder direito, tá bom? Não é por maldade, porque eu tô trabalhando, entendeu? Se liga, ali tem um trenzão antigo, velho. Vou mostrar aqui. Esse aí tá bem antigão, hein? Olha isso. Da hora, né? A galera deve prontar umas aí. Ah, tem vários, mano. Uma galera é porca aqui, né? Acabei de chutar sem querer um garrafa de vidro. Ainda bem que não quebrou, velho. Eu peguei ela e joguei no lixo, mano. A galera podia ser muito mais consciente, sabe? Tipo, é uns bagulho que tem... Acho que no mundo inteiro, não é possível, velho. A galera acha que os Estados Unidos é perfeito, mano. Tá longe de ser perfeito nessas questões aí, velho. A galera é muito mal educada, mano. Isso aqui é uma máquina que dá dinheiro por telefones, velho. Tipo assim, você... Coloca o seu telefone aqui, ó. Você vende o seu telefone, tá ligado? E faz uma estimativa. Da hora, né, mano? Tipo assim, eles devem dar uma mexeria também, né? Tipo, pra vender o telefone, né? Se tivesse um bagulho desse no Brasil, os caras... Eu ia roubar pra trocar nessa máquina aí, tá ligado? Brasileiro é tenso, mano. E já praticamente a gente tá escurecendo aqui já, né? Tá acabando mais um dia aí. Trampão fervendo, frenético. Ainda tem mais umas horas pra trabalhar ainda. Nossa, que tristeza, velho. Dois mil anos depois... Antes de você sair do Brasil a primeira vez, né? Porque você viajou para o país, né? Antes de você sair, quais as principais dúvidas que você tinha? Ah, se eu ia entrar. Acho que a maior medo... Primeira, né? É. Primeira. Acho que a maior medo do brasileiro é... Será que eu consigo entrar? Porque a galera bota a maior medo na gente, tipo... Ah... Isso pra cá também, né? Pros Estados Unidos, né? Isso pra cá também. Na Europa, assim... A gente nem precisa de visto na Europa. O brasileiro tem liberdade de poder entrar na Europa quando ele quiser. Mas a gente faz tanto... A UE. A UE pra poder saber se vai entrar. Que a gente chega lá com medo, velho. E tipo assim, é bizarro. Porque a gente chega com medo no consulado. Sem que tá passando nada de errado. É, isso entendeu? Porque é tipo assim... Se você que tá assistindo, se você bebe e fuma, cheira, problema é seu. Não tô falando isso não. Mas eu não bebo, não fumo, não cheiro. Não tô com nada na mala. Errado. E eu fico assim, cara, vamos passar pelo consulado agora. Ferrou. E não ferrou, mano. Não tô do nada errado. Eu só quero visitar o país. Acho que esse é o maior medo. Isso na Europa. Aqui então, filho? Nossa, quase caguei nas calças. E tipo, eu tinha visto. Tinha tudo. Eu tenho mais de 10 selos de países no meu passaporte. Eu trabalho com criação de conteúdo. Que é uma parada que é bem vista em todos os lugares. Porque basicamente eu tô fazendo uma propaganda do local que eu tô indo. É tipo eu ir na Disney. Tô fazendo o Brasil inteiro. O Brasil inteiro não, né? Caralho. Tô fazendo meus inscritos inteiro ver a Disney. Então é uma propaganda que eu tô fazendo pra Disney. É assim que eles veem. É um medo bobo, né? A gente fica com medo. Acho que é o maior. A primeira vez que você saiu é... Você se perguntou, ah, como que eu vou levar dinheiro? Será que eu vou... Eu vou levar, sei lá, mil euros na cueca? Onde é que eu vou pegar o dinheiro? É. Então, quando eu fui pra Europa, esse foi um erro que eu fui sem saber muita coisa. E aí eu me ferrei. Porque a gente precisa fazer o câmbio do dinheiro aqui lá no Brasil antes de viajar. Porque se você deixa pra fazer no aeroporto, você compra muito mais caro. E eu dei sorte que o meu cartão ativava a função internacional. Porque se não ativasse a função internacional, eu tava ferrado esse dinheiro. Mas mesmo assim, você ainda deve ter pago mais no cartão, né? No cartão de crédito. É, menos que no... Menos que no aeroporto. Menos que no aeroporto. Mas ainda assim, foi uma taxa alta. Por exemplo, o dólar, o euro é 4 reais. Quando você viaja, você não usa o euro ou o dólar. Você sempre usa o euro comercial ou o dólar comercial. Você é gringo, véi. Então você paga mais caro. E aí, quando eu viajei... Ah, mano, olha como é que eu fiz, véi. Eu fui pra Europa, eu cheguei no aeroporto e falei assim... Ih, eu não posso comprar nada, que eu não tenho euro. E eu fiquei, tipo... Ferrou. É, eu tinha que esperar 4 horas pra poder pegar o próximo avião, que era a conexão. Eu desci em Portugal. E aí, eu não podia fazer nada. Eu fiquei 3 horas sem poder fazer nada. Então, tipo assim, você viajou sem dinheiro, praticamente. É, não, eu cheguei no aeroporto e falei assim... Mano, eu não posso fazer nada com o meu dinheiro. Sorte que eu tinha 50 reais na minha carteira. Que eu pude trocar em ridículos 12 euros. E aí, eu comprei um chip que era 10 euros. Aí, com esse chip, eu liguei pra minha mãe e falei... Eu falei... Mãe, eu não sei o que eu faço, mãe. Pai, me ajuda. E aí, eu pesquisei na internet lá no meu cartão. E tinha função internacional. E aí, eu pude poder fazer tudo pelo aplicativo. Se não fosse isso, eu ferrou, véi. Tinha ido cru. É, porque o teu cartão no Brasil não funciona no exterior. Você tem que ter o cartão... Moeda diferente, né? É, moeda diferente. Você tem que ter a função internacional. E aí, eu só ativei e consegui pagar. Mas isso daí, mano, foi muito benção. E você sabia que, tipo, existia um cartão de... Um cartão pré-pago em dólar, em euro? Não. Tipo assim, você vai numa casa de câmbio. Aí, você solicita um cartão pré-pago, né? Igual eu falei pra vocês aí, né? E eles te... Você fala, eu quero moeda tal. Aí, se você paga ela, você compra a moeda na hora ali, ele coloca naquele cartão e você usa como se fosse o seu cartão, tá ligado? Você não precisa ficar andando com o dinheiro, né? Andando com o dinheiro, entendeu? É, mas o melhor... A melhor opção é você trocar no Brasil. Sim. Procura outras formas de você comprar o dólar ou o euro ou qualquer outra moeda que seja. Mas cuidado com falsificação também. Também tem isso. Você vai comprar... O dólar tá, sei lá... Vamos dar um exemplo. Tá a R$3,50 o dólar. Aí, você vai lá comprar por R$3,20 achando que estourou. É falso, véi. É. E tem muito. É assim, muito. Então, aí tem lá em... Por exemplo, lá em São Paulo, pelo menos, né? Tem muitas casas de câmbio que é tipo tudo no shopping. Então, é... Dificilmente no shopping o cara vai fazer o negócio falso, né? Então, é melhor você ir nesses lugares assim. Sim. E, ó, pra você ver, o shopping é mais barato que a rodoviária. Que o aeroporto. Que o aeroporto. É caro, véi. Então, gente, basicamente é isso, né? Vocês viram aí que nem o Salles sabia dessa possibilidade, né? De você comprar o cartão pré-pago, né? Isso você pode fazer aí no Brasil mesmo, na sua cidade, né? Como eu disse, acho que em qualquer shopping tem casa de câmbio, né? Se não, os principais shoppings, os maiores sempre tem, tá bom? É... Procura se informar na sua cidade aí, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, é muito importante, né? Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito ainda, né? Se você não for inscrito ainda, meu, tá fazendo o que da sua vida, cara? Se inscreve aí. E lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vídeo todo dia no canal, às oito noites, horário de Brasília. Agora eu vou me arrumar para trabalhar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo amanhã. Bye, bye. E aí